Olá, aqui é a professora Melissa Barbosa, da equipe do Mairo Vergara, e hoje vamos estudar uma expressão muito interessante e muito comum. Look forward to. Look forward to tem o sentido de esperar ansiosamente por alguma coisa. Não uma ansiedade ruim, uma ansiedade boa. Por exemplo, tem uma festa que a gente quer muito ir, um show, uma viagem, e a gente tá pensando naquilo com uma ansiedade. I'm looking forward to. É uma expressão muito comum, o sentido é muito fácil, tem alguns detalhes no uso, e é isso que a gente vai explorar com os nossos exemplos. Vamos ao primeiro. I look forward to hearing from you soon. Então, I look forward to, tá a nossa expressão aqui, e tem um verbo depois, o verbo hear, ouvir. Hearing from you, ouvir de você. Por exemplo, receber um e-mail, receber um cartão postal, né? Quando a gente usa a expressão to look forward to, e depois essa expressão tem um verbo, a gente tem que usar o ing. Então, eu espero ansiosamente ouvir sobre você, receber alguma mensagem de você. I look forward to hearing. Tem que ter o ing, se tem verbo. Então, regrinha, é bem fácil de lembrar. Se tem um verbo depois de look forward to, esse verbo vai ter o ing. Outro exemplo. I look forward to meeting you in person. Mesma situação, tem a expressão look forward to, e depois tem um verbo. Aqui é o verbo to meet, que é encontrar. O verbo vem logo depois da expressão, então precisa do ing. Eu espero ansiosamente encontrá-lo em pessoa. Sei lá, as pessoas se conheceram por redes sociais, trocaram muitas mensagens, e agora, enfim, vamos se encontrar ao vivo, né? I look forward to meeting you in person. I'm looking forward to talking with you. A gente pode usar look forward de duas maneiras. I look forward to, como nós vimos nos dois primeiros exemplos, ou I'm looking forward to. Nós colocamos o to be e o ing. Eu estou esperando ansiosamente pra fazer alguma coisa, né? Então, eu vou colocar as duas formas, uma embaixo da outra, só pra gente visualizar bem a diferença. Então, I look forward to or. I'm looking forward to. I look forward to traveling. I look forward to traveling or I'm looking forward to traveling. Mesma coisa, mesmo sentido, né? Eu espero ansiosamente viajar ou estou esperando ansiosamente. As duas maneiras estão corretas, as duas maneiras são muito usadas. Vocês podem escolher e, atenção, vocês vão ouvir as duas formas, né? I look forward, I'm looking forward. Vem o verbo depois, o verbo depois, ing, sempre, ok? I'm looking forward to spending time with my family. Outro exemplo aqui com I'm looking forward to spend time with é passar tempo com alguém, né? É um tempo de qualidade. I'm looking forward to spending time with my family. Eu estou esperando ansiosamente pra passar um tempo com a minha família. He is looking forward to visiting another country. Todos os exemplos anteriores foram com I, mas essa expressão pode ser usada com qualquer pessoa, né? Nesse caso aqui, he is looking forward to visiting another country. Posso colocar he looks forward. He looks forward to visiting another country, que nem os nossos primeiros exemplos. Visiting another country. Posso. Mesma coisa, né? He is looking forward to or he... Opa, esqueci o S aqui. He looks forward to. Mesma coisa, mesmo sentido. Como o que vem depois da expressão é o verbo, tem que pôr o ing, visitar outro país. She is looking forward to graduating from college. Que também, como a gente falou antes, pode ser qualquer pessoa. Agora é she. Ela está aguardando ansiosamente se formar na faculdade. Graduate é se formar college. Parece colégio, é faculdade. Então, ela está esperando ansiosamente. Ela está louca pra que algo aconteça, né? O que que é essa coisa? Se graduar, se formar na faculdade. Graduate é verbo. Então, quando vem um verbo logo depois de look forward to, o verbo tem que ter ing. They are looking forward to watching the baseball game. Eles estão esperando ansiosamente para assistir ao jogo de beisebol. Com todas as explicações que a gente viu antes, essa frase fica bem, bem fácil de entender, né? I'm looking forward to the weekend. Aqui, nós não temos um verbo depois. Todos os nossos outros exemplos foram com verbo. Porque a gente quer que vocês gravem bem que depois da expressão looking forward to, vem o verbo. O verbo tem ing. Mas a gente pode pôr outras coisas depois, né? Aqui, eu estou esperando ansiosamente. The weekend. O fim de semana. Ok. Are you looking forward to the weekend? Você está esperando o fim de semana ansiosamente. Ok, that's it for today. É isso por hoje. I hope you enjoyed it. Espero que vocês tenham gostado. Nas informações sobre o vídeo, tem um link para um artigo sobre look forward to no nosso site. Todas essas frases estão lá e tem outras. Todas gravadas por um falante nativo. Você pode ouvir quantas vezes quiser e ainda baixá-las e estudá-las no seu Anki. Thank you very much. See you next time. Tchau. Tchau.